Agora, meio-dia e 17, estamos de volta. Meio-dia e 17, estamos de volta com o PNB. Você viu a vinheta das eleições de 2014 e, a partir de agora, o programa Preto no Branco vai abrir uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República das eleições deste ano aqui em Mato Grosso. Serão 15 minutos abertos à exposição de mais diversos temas que nós iremos conversar aqui no programa com os candidatos. Hoje nós temos a presença do candidato ao Senado pelo PSDB pela coligação Coragem e Atitude para Mudar, Rogério Salles. 15 minutos contando a partir de agora. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao programa Preto no Branco. É uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Igor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a população de Cuiabá, a população do estado do Mato Grosso sobre as eleições que vão ocorrer aqui há 60 dias e sobre a nossa candidatura ao Senado da República. Boa tarde a todos. Candidato, o senhor foi recentemente escolhido para substituir o então candidato à reeleição Jaime Campos. Por qual motivo o senhor aceitou este convite, aceitou ser o candidato do bloco oposicionista nas eleições deste ano? Bem, desde que eu estava no governo do estado de Mato Grosso, desde essa época tem uma relação próxima e de amizade com o senador Pedro Taques, na época no Ministério Público Federal. Participamos, inclusive, de diversas ações no sentido de ajudar a melhorar a qualidade de vida da população do estado de Mato Grosso. Estava engajado nesse projeto do senador Pedro Taques de chegar ao governo do estado e fazer as mudanças que precisam ser feitas nesse estado desde o começo, há um ano atrás, quando definiu que seria candidato a governador. Aceitei, em primeiro momento, assumir sendo candidato a deputado federal, ajudando e contribuindo, dando a minha contribuição na região sul do estado. Quando fui convocado agora para assumir esse cargo de senador, eu não poderia me furtar de dar essa contribuição. O desafio é maior, mas tenho certeza que nós vamos vencer essa eleição. Pedro Taques vai ser governador do estado de Mato Grosso, eu serei senador para ajudar a fazer em Brasília as reformas que precisam ser feitas para melhorar a vida dos brasileiros. E ajudar Pedro Taques a fazer aqui no estado de Mato Grosso as reformas que temos que fazer, a moralização da máquina pública, para que esse estado, além de ser um grande produtor, seja um estado melhor para a gente viver. O senhor, como disse, estava como candidato a deputado federal, agora migrando para uma candidatura ao Senado, ou seja, de qualquer forma, um cargo parlamentar em Brasília. De que forma o senhor planeja executar o seu plano de ação parlamentar, em que eixos, em que bases estão estribados aí as ações que o senhor, caso eleito senador, possa fazer para o estado de Mato Grosso? Igor, muito obrigado pela pergunta. Eu fui prefeito de Rondonópolis, fui governador do estado de Mato Grosso. E sei das dificuldades que os prefeitos, os governadores passam para cumprir as suas funções. O governo federal engana prefeitos, engana os governadores, criando verbas de contribuição, taxas, das quais não faz parte o FPM e o FPE. Pretendo, em Brasília, defender que todas as taxas, todas essas verbas de contribuição, todas as contribuições, façam parte do bolo em cima do qual é feito o FPM e o FPE. E daí, fazer justiça fiscal. Quando foi feita a Constituição, a previsão de distribuição dos recursos entre os três níveis de governo era mais equilibrada. Hoje, o grande vilão, a grande parte do recurso fica lá em Brasília. Nós precisamos mudar isso. O governo federal tira dinheiro dos municípios, tira dinheiro dos estados e repassa obrigações. Por isso, está aí esse caos na saúde, como você agora há pouco estava manifestando. Por isso, está esse caos aí na área de segurança. Nós temos que reverter isso. Tem que se rever o Pacto Federativo e isso passa por mais recursos na mão dos prefeitos, por mais recursos na mão dos governadores. Ainda com relação ao Pacto Federativo, o candidato, o senhor pretende fazer um diálogo com os prefeitos dos municípios de Mato Grosso para saber as necessidades que esses municípios têm para continuar essa discussão ou re-discussão do Pacto Federativo? Eu entendo que nós precisamos conversar com os prefeitos, com os governadores. Ninguém sabe as soluções sozinho. Além dessa questão do Pacto, revisão do Pacto Federativo, pretendo também cobrar do governo e trabalhar no sentido que o governo assuma mais essa questão da segurança. Mato Grosso tem mil quilômetros de fronteiras. E fronteiras com países que notoriamente têm problemas, inclusive, na área de drogas. O Estado não pode assumir esse compromisso e ter essa responsabilidade de administrar essas fronteiras. As grandes cidades hoje estão sendo grande foco de insegurança. Mas o governo federal tem que entrar mais ativamente. Pretendo também defender uma reforma política. Nós temos que diminuir custos de campanha. Nós não podemos aceitar como natural essa influência que o poder econômico está tendo hoje sobre as eleições. Uma outra proposta que já defendi em outras campanhas é acabar com o sigilo bancário, fiscal, patrimonial, dos agentes, daqueles que disputam cargos públicos, ocupam um cargo público, um candidato. Na hora que eu optei por ser um homem público, eu tenho que abrir mão do meu sigilo bancário, fiscal e patrimonial. Porque aí nós vamos conseguir moralizar um pouco mais a questão pública. Candidato, como é que o senhor avalia a política econômica do atual governo federal e também a economia do Estado de Mato Grosso? O senhor defende que o momento do Estado seria de industrialização ou o senhor acha que, do jeito que está, está bom? Qual é a opinião do senhor com relação à política econômica? A questão do Estado, na minha opinião, tem que voltar a existir aquelas políticas de atração de empresas. Nós precisamos agregar valor em nosso Estado. Nós precisamos melhorar a questão de logística, sem dúvida. Temos que consolidar a logística do Estado. É bom ser um grande produtor agrícola, mas nós precisamos agregar valor à nossa produção. A questão do governo federal, nós estamos vendo aí uma política econômica desastrosa. A pauta, nossa pauta de exportação, está cada vez mais se transformando em uma pauta de exportação de país subdesenvolvido. A participação dos manufaturados nessa pauta caiu exageradamente. Qualquer crise aí nas commodities, Mato Grosso, o Brasil vai ter sérios problemas. Nós temos aí a inflação ameaçando a voltar. Então, todo sacrifício que a população brasileira fez, no sentido de acabar com a inflação, está sendo indo pelo ralo. Nós precisamos que o próximo governo tome medidas. Primeiro, garantindo aumentar a industrialização dos nossos produtos, que é a nossa pauta de exportação, a nossa participação no comércio internacional tem que ser cada vez melhor. E Mato Grosso fazer uma política também de agregação de valor. Candidato, o senhor foi governador do estado no ano de 2002, substituindo o então saudoso Dante de Oliveira. O senhor foi vice-governador do Dante de Oliveira. E naquele momento histórico que Mato Grosso viveu, hoje vi a famosa Operação Arca de Noé. E o senhor na condição de governo. Na época, o então procurador Pedro Taques, hoje candidato, na sua chapa, era o procurador que buscava a solução a esse problema. O senhor se sente confortável reencontrando o, hoje, senador e candidato Pedro Taques ao governo, nesta parceria agora, nestas eleições? Eu acho que isso é benéfico. Como é que o senhor pretende utilizar isso nessas eleições? Eu me sinto muito à vontade, confortável e me sinto lisonjeado em ter participado desse momento histórico para o estado de Mato Grosso. Penso que Mato Grosso vive outro momento histórico. Na época, esses problemas de segurança, que nós fomos à Brasília pedir intervenção do governo federal, eram localizados, tinham, influenciavam o governo, influenciavam os poderes, mas eram localizados fora do governo, tinha pouca referência dentro do governo. Hoje, os grandes problemas, e aí a operação que houve há pouco tempo atrás, está muito participando com a participação dos poderes públicos. Então, para isso, exige do governador, vai exigir a coragem, a determinação que eu sei que Pedro Taques tem, e é por isso que eu apoio o Pedro Taques. Candidato, o senhor é do PSDB que tem um candidato à presidência da República, o senador Aécio Neves. Porém, dentro da coligação, existem outros candidatos à presidência da República, como o PV tem um candidato, o PSC, o PSDC, o PDT defende a candidatura da Dilma, o PSB tem o seu candidato e o PSDB, como eu disse, o seu partido tem o Aécio Neves. Como conciliar estes muitos candidatos dentro de uma coligação onde o seu partido tem um candidato próprio? Bem, eu pessoalmente vou pedir, peço e vou votar e torço pela candidatura do presidente Aécio Neves. Mas nós vivemos em uma democracia. Eu vou respeitar aqueles partidos que têm outros candidatos, como o PSB, que tem o deputado, o ex-governador Eduardo Campos, tem a ex-senadora Marina Silva como candidato. Vou respeitar e, nas reuniões em que participar, não vou estar pedindo voto para o meu candidato a governador, Aécio Neves. Vou respeitar os outros candidatos, tem diversos candidatos, como você colocou aqui, dos mais diversos partidos, PSC, PS... São diversos candidatos que nós temos. Mas eu vou, na medida do possível, dentro daqueles que estiverem apoiando a Aécio Neves, vou trabalhar, vou pedir voto, vou reforçar esse voto. Respeitando e sabendo que é livre, a democracia implica, às vezes, nessas composições, porque a candidatura a governo do Estado, a candidatura local, ela representa muito mais os interesses regionais. E nós vamos saber administrar e conviver com essas diferenças com relação ao projeto nacional. Candidato, com relação ao atual governo do Silval Barbosa, qual é a avaliação que o senhor faz do governador Silval Barbosa, do seu governo? Quais seriam os pontos positivos e pontos negativos? Eu penso que nós somos candidatos para administrar o Estado de Mato Grosso, eu serei senador, para dar a minha contribuição a partir de janeiro. Agora, a gente não pode deixar de identificar algumas questões que aconteceram. Penso a oportunidade que Mato Grosso teve com a realização da Copa do Mundo, de divulgar o nosso potencial turístico, nosso potencial de desenvolvimento, acabou sendo mal aproveitado. As obras que deveriam ter sido feitas, terminadas para a Copa do Mundo, vão ficar inacabadas. Tem aí um VLT que, com certeza, vai ficar inacabado e, na minha opinião, não bem equacionado como que vai ser a operação depois. E isso é ruim. O governo teve tempo para se organizar, teve tempo para fazer esse planejamento e vai deixar muita coisa pela metade. O Pedro vai ter que dar continuidade e nós vamos dar o apoio lá em Brasília para que essas obras tenham continuidade. que é a pior obra que tem. A obra mais cara é aquela que fica inacabada e, cada dia que passa, ela fica mais cara. Mas o governo também fez aquilo que ele podia fazer dentro das limitações que ele tinha. Faltando apenas três minutos para o tempo que nós determinamos aqui para a entrevista, eu gostaria de deixar esse tempo de três minutos, candidato, para que o senhor possa conversar com os eleitores que estão assistindo o nosso programa, evidenciamente pedir o seu voto, e esse tempo para a sua consideração final. Fique à vontade. Muito obrigado, Igor. Quero falar à população do estado de Mato Grosso, a população aqui da Grande Cuiabá. Quero ser senador da República para fazer em Brasília, ajudar o presidente Aécio Neves, ajudar o Pedro Taques, governador do estado de Mato Grosso, a fazer um estado melhor para se viver. Um estado que ajude a produção a fluir, que seja um apoiador, que não atrapalhe aqueles que querem se desenvolver. Ontem ainda eu falava com um empresário que vai transferir a sede das suas empresas, tirar daqui do estado de Mato Grosso, que não aguenta a desorganização na área fiscal. Atrapalha demais. Isso nós temos que resolver. O estado não pode ser um atrapalhador. Ele tem que ser um alavancador do desenvolvimento. Quero ajudar a fazer uma reforma política ampla. Uma reforma que permita ao cidadão participar do processo eleitoral, contribuir para fazer com que as suas ideias sejam implementadas. Tenho certeza que posso dar uma grande contribuição. A experiência que tenho vai estar à disposição, estou colocando à disposição da população do estado de Mato Grosso. Nós precisamos mudar, precisamos renovar, principalmente renovar ideias. Não adianta a gente mudar a fotografia que tem lá. Nós temos que mudar os conceitos, mudar as ideias. Mas, se você acredita que, como está, está bom, tanto a nível federal quanto a nível estadual, eu sinto muito, mas eu não concordo. Agora, se você quer ver mudança acontecer, quero pedir o seu voto para o meu candidato a governador, quero pedir o seu voto para o meu candidato a presidente, Aécio Neves, para o Pedro Taques, nosso candidato a governador número 12, e quero, humildemente, pedir o seu voto para Rogério Salles, candidato a senador da República. Meu número vai ser 4, 5, 6. Nós ainda estamos no processo de registro, mas, a partir da semana que vem, nós já vamos ter material na rua, vamos ter pessoas pedindo voto, e espero aqueles que confiaram em mim, já na eleição como senador, eleição de deputado federal, todos votarem em mim em cima de conceitos, em cima de vontade pura de ver eleito. Quero pedir o voto de vocês, que todos se engajem na campanha. Uma campanha que tem todas as condições de ser vitoriosa, mas precisa do engajamento de toda a população. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Preto no Branco. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado pela oportunidade.